Fala galera do Camisas e Chuteiras! Tô aqui hoje com o meu amigo JP do BrandeBolas Nós vamos gravar alguns desafios aqui pro CICETV e eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário o link da entrevista que eu dei pro JP lá no canal BrandeBola, então inscrevam-se no canal dele, acompanhem o JP em todas as redes sociais, ele é parceirão aqui do CICETV Quando vocês assistirem o vídeo, comentem com a hashtag VimPeloCICETV JP saber que a galera do CICETV também tá colando lá no BrandeBolas Beleza? Nós estamos aqui na Arena Seu Nome Seu Bairro em BH, o Rafael vai dar uma mão aqui pra gente também, o Rafael é professor aqui na escolinha e nós vamos gravar então aqui com o JP e o Rafael, nós vamos fazer o desafio de travessão, depois de fazer o desafio de primeira, um jogar a bola pro outro, tem que fazer o gol de primeira e o Rafael vai ser nosso goleiro nesse desafio, beleza? Bora pro vídeo! essa daí você corta durou nossa o negócio é chuteiro, a chuteira dele é boa, entendeu? tem que marcar a distância aí ó, o negócio é dar aquela encostadinha lá, né? o Boleiro só bate na bola olha aí velho, é ruim olha aí velho, é ruim tem que ir embora, hein? então 2-1, é ruim tem que ir embora, né? tem que ir embora, né? E o Ronaldinho, o Bec, o Jetson. O Jetson. O que é que? Relado de final de ano. Não, não deu de nada. Eu joguei, não deram mais duas jogadorias. Não é, acho que é. O Greg, tá? Eu acho que eu vou vencer esse vizirado. Tá vendo? Ah, você foi falando na hora errada. Ele só precisava de uma provocação. Ele é meu aqui. Nossa! Você ia fazer prorrogação, hein? Olha o empate. Errou! Placar final aqui do travessão. Três pra mim, dois pro Rafael. Quanto já tô feito? Aí vocês entendem por que meu negócio é marketing. Se não fosse marketing, eu tava jogando. Então agora, bora pro próximo. O que é isso? O goleiro é bom, hein? Rapaz! Do travessão já foi. Cê tá é louco. Cê tá é louco. Cê tá montado. Dilem as crianças da casa. Cê tá no caminho O que é que é isso? Meu Deus É porque ele tá sem óculos, gente É a chuteira, óculos Agora alternado, se ninguém fizer, o Rafael ganhou Agora é o JP, né? Vai, JP Meu Deus Finalizamos aqui mais um vídeo pro CIC TV Gravei aqui com o Rafael, da Arena Seu Nome, Seu Bairro Com o JP, do Brande Bola Então, todos vocês aí que assistiram o vídeo Vão lá no canal do JP Comentem nos vídeos Assistam a entrevista E acompanhem pra seguir em todas as redes sociais Eu vou deixar aqui também um contato Pra quem é de BH e quiser marcar um horário aqui na quadra E agradecer ao Thiago Reis pelo espaço Que ele cedeu aqui pra gente nas gravações Valeu, galera Até breve Valeu Tchau, tchau, tchau